Itaracatfalibai, município Manufari, Ramutuco Belum, Reni Silva, Rua Informação Conabá, Autoridade Município Manufari, Ramutuco, Comandante, Penitelli, município Manufari, Rala Inspeção Urgente, Roderé, Serviço e Direção Transporte, Tereste, Rizionsame. Itacompanhe, Ramutuco. Autoridade Município Manufari, Arantes, Exato Sarmento, Quarta-feira, Neha Teten, Atividades Inspecção, Basia, Balamentação, Comunidade Inhian, Conabá, Atendimento, Benjira, Trata, Carta, Condução e Direção, Serviço e Transporte, Tereste, Rizionsame. Relaciona o atendimento, parte da Autoridade Município, Rala Inspecção, Roderé, Identifica, Máquina, Rua, Produz, Carta, Condução, Labela Utiliza, Tamba, Failanço, Sistema, Inclui, Blanco, La Utiliza. E o problema, Idan Bema, que a direção, transporte, tereste, município, Línea, de Línea, de Línea, enfrenta, Máquina, Sistema. O sistema, Idan Bema, Máquina, quando ia, direção nacional, a Canuno, o que, a se serbele, foi, Beljaro, Atendimento. Se ia no bala, o que, significa, era Beljaro, Atendimento. Imos que o Balanco, Idan Bema, ia, então o Balanco, Idan Bema, ia, só companhia Idan Bema, Máquina. Administrador, o Ministério relevante, tchau atenção, o problema, onde facilita o serviço funcionário, direção, serviço, transporte, terrestre, e região, Sámen, não é Belpre, atendimento e dedia a comunidade. A gente tem a necessidade do povo e da município, e o governo, o governo, o secretário, pôr a atenção, e se belem, companhia, devem tomar conta Bahia, a Itál Bahia, a Blanco Bahia, a Estenca Ninhã, precisa urgentemente e precisa de uma maneira mais rápida para a Ninhã, para facilitar o atendimento de vida com a comunidade. E já estamos com a certa condição, Ninhã, como nós sabemos, precisa funcionar. Relação ao assunto Ninh, Diretura Interino, Direção do Serviço Transporte Terrestre da região Sámen, Lobito de Andrade da Costa Isaac, o comentário também se apresenta para a Diretura Direção do Serviço Transporte Terrestre da região Sámen. Rússimo Manufar e Irene Silva, RTTL.